A sexta-feira começou com tudo A cidade está congestionada Hoje é um dia bom de todo mundo Escrevo na quebrada A sexta-feira começou com tudo A rua está congestionada Hoje eu não posso perder um segundo E perder não está com nada Os partos se arrumam logo cedo Não perder a hora em um espelho Tem quem já liga pra saber do plano Tá confirmado o bom é mais insano Confesso que eu tô igual você Ligado a noite só dormindo cedo Bem atrasado, mas já tô chegando Hoje assistam na vontade Que é nacional da maldade